Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Futuri Sol Energy. A sua energia do futuro. Seja criativo, seja futuro. É só uma alegria. Programa Pra Cima. Dezembro. E vamos lá, pessoal. Porque hoje, gente, eu estou trazendo uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa coincidíssima em toda Fortaleza, em todo o Ceará. Porque ele fez um projeto maravilhoso. Indo para os bairros, conversando com o Paul. Fazendo aquelas reportagens super legais. Ele é escritor, palestrante. É um grande jornalista. Vem aí, meu amigo Almir Gadelha. Programa Pra Cima. Pois é, Almir. Você, como eu falei agora na abertura. Você é aquele homem feliz, que faz essas coisas boas. E suas reportagens, quem não se lembra, você pode ter passado muito tempo sem estar no caso, fazendo o que você fazia, nas comunidades. Mas marca, né? Onde você vai, o pessoal se lembra logo, né? Marca, né? Tudo que você faz com a comunidade, jamais as pessoas esquecem. Legal. Pra Cima, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no programa, que é um programa, sim, visto por milhares de pessoas. E estou feliz de estar aqui com você e honrado de estar sendo entrevistado por uma das referências do jornalismo aqui no Ceará, que é o seu caso. Eu quero lhe parabenizar por essa energia que você tem. E principalmente porque falar com as pessoas é algo que sempre me encantou desde criança, sabe? E como você falou, assim, eu fiquei conhecido como repórter dos bairros, né? Porque eu fui em cada um dos bairros de Fortaleza, na época eram 119, agora são 121, e eu fui em cada um dos bairros de Fortaleza durante quatro vezes. Ou seja, eu passei quatro vezes em cada bairro, eu conheço todos os bairros, então eu conheço muitos líderes comunitários, foram muitas histórias, são milhares de histórias, né? Desde a época que eu comecei na TV União, isso em 2009, né? E depois passei por outras duas TVs. A sua primeira vez que você entrou mesmo na televisão foi na TV União? Foi na TV União. Antes você estava me contando, você começou na música, né? Na música. Você cantou também? Eu gosto de cantar. Na verdade, assim, quando a gente canta, ele não fala muito não, porque quando a gente fala que é cantor, o pessoal pensa logo assim, canta! Mas, ó, a gente nasce cantor, né? Certo. Então, o cantor aqui sabe, né? Ele sabe aqui como é que é. A gente tem um desejo, uma vontade de cantar, né? Aquele negócio, fica naquela inquietude. E você acaba cantando, mesmo no banheiro, mesmo na sala de casa, com os amigos, quando não está fazendo show nessa época da pandemia, né? O pessoal sempre para cantar. Então, eu trabalhava com música antes, né? Foi o meu primeiro passo, assim, na comunicação, porque a música é uma maneira de você se comunicar com o mundo. É uma das maneiras mais lindas de você se comunicar com o mundo, né? Então, eu acabei por iniciar na música, eu estudei no IFCE, que era a antiga escola técnica, né? Estudei lá música, depois cheguei aí para o Corado UFC, fiz um intercâmbio para a Alemanha cantando com o Corado UFC, cantei em bares aqui de Fortaleza. Então, assim, eu tive um tempo em que realmente eu vivia de música. Aí foi aí que teve a oportunidade de ir para a TV, que foi exatamente quando eu participei de um concurso da TV União. Certo. O concurso para quê? Para poder ser apresentador? Era para ser apresentador. Ah, é? Teve esse concurso. Eu nunca consegui deixar de cantar para a Ciana, sabia? Porque, assim, na TV União, o pessoal dizia assim, cante um pouquinho, aí eu ia para a outra TV, cante um pouquinho, aí eu ia chegar no canto, cante um pouquinho, o pessoal não me deixava em paz, não. Agora, cante um pouquinho. Vou cantar um pouquinho, ora, mais. Se o tecladinho tocar, a gente depois combina alguns aqui para tocar, né? Depois do intervalo. Do intervalo. Olha, pessoal, depois do intervalo, cante um pouquinho. Cante um pouquinho. Mas todo mundo perde mesmo, né? Mas aí, Amir, esse programa lá da TV União foi o quê? Também foi, era o quê? Era, era, era... Como era o programa da TV União? Para a minha sorte, era um programa que falava sobre música. Era um programa sobre música? Era sobre música. Aqueles que pegam o clipe, né? Isso, que a gente chamou o clipe. E aí era muito legal, porque foi ali... Foram quatro anos? Quatro anos. Eita. E ali, para a Ciana, eu percebi uma coisa muito interessante. Que existia uma necessidade de colocar pessoas que não tinham oportunidade na televisão. Então, assim, a gente via que os famosos que apareciam eram os mesmos famosos. A gente identificava, assim, quem era a pessoa que era, que ia ser, falar sobre política. Eram as mesmas pessoas. Cantar, as mesmas pessoas. E tinha uma galera que estava ali já ansiosa, que estava sedenta para poder aparecer a vezinha dela, né? Isso, isso é verdade. E foi aí que eu comecei a chamar uma banda diferente, um cantor diferente, fazer umas matérias diferentes. Porque eu sempre achei que todo mundo tem uma história boa para contar. Isso é verdade. Todo mundo, todo mundo. Se você for num pipoqueiro, ele vai dizer assim, não, mas a minha vida não importa. Não importa, não importa, importa e você tem, com certeza, alguma história bonita para contar. Foi um dia que você estava lá na beira-mar, vendendo e de repente, pum, você vendeu uma pipoca para o Raimundo Fagner. Mas tem uma história boa para contar. Isso é verdade, é. Todo mundo tem uma grande história para contar. Todo mundo tem uma história, né? Uma história que foi uma história triste, mas foi uma história marcante, que gerou uma, né? Mas todo mundo tem uma história boa para contar. Isso, isso de fato é marcado, né? Carta marcada. Cavalo, sei lá. Todo mundo tem uma história boa para contar. E aí eu ia atrás dessas histórias. E eu comecei a ficar conhecido exatamente por conta disso, porque eu começava a ir atrás das histórias. Quer dizer que esse programa você fazia no estúdio, mas também você fazia as externas. Fazia umas externas. Ah, e era onde você ia atrás das pessoas que tinham uma história para contar. E aí era muito legal, porque nesse início eu tinha contato com vários jovens que também sonhavam em fazer jornalismo, né? Eu entrei primeiro na TV depois que eu fui cursar jornalismo. Olha que engraçado, né? E aí nesse período foi muito interessante, porque eu pude experimentar muito. Foram várias versões, foram várias aceitações. Eu sempre gostei muito de um cara que fazia matérias no Fantástico chamado Maurício Kubrusli. Sim. E o meu sonho era ser um cara que contasse histórias daquele jeito. Daquele jeito. Que viajasse pelo Brasil. Então aquela era a minha referência. Mas é interessante que, assim, eu, Praciano, quando eu fui, quando eu era criança, eu dizia que eu ia ter um programa de TV. E eu escutava pessoas dizendo assim, não, você não vai ter programa de TV, não. Você não vai aparecer na TV, não. TV é só para quem é rico. TV é só para quem tem muito dinheiro. E eu dizia assim, eu vou ter um programa de TV. Eu vou ter um programa mostrando meu bairro na TV. Eu vou ter um programa mostrando as coisas que eu faço. E aí eu fazia reportagens. Eu dizia para os meus amigos que eu ia ser muito conhecido, que eu ia ser famoso. E é interessante isso. Como um tempo depois, de uma certa forma ou de outra, a coisa aconteceu, né? É engraçado. Eu acho que todos nós... Eu também era assim. Eu, quando era menino, assim, eu ficava, sabe, sonhando. Eu assistia os... Agora eu vou bem longe, viu? Bem longe. Não tão longe assim. É, eu vou bem longe, ó. Por exemplo, eu assistia o Flávio Cavalcante, sabe? Aí eu achava legal. Aí ele disse, nossa, como é esse aí? Aí eu assistia, sei lá, aquele... O Jota Silvestre. A pessoa não era os antigos, né? Só o Chacrinha. Chacrinha, principalmente, né? Então, eu... Quando eu estava assim, deitado, assim, antes de dormir, eu sonhava um dia ser um famoso, assim, também, né? Uma pessoa, assim, de televisão. Então, essa coisa assim... Mas por que sabe o que é isso? Porque já vem da gente. Já vem, já. Não é que você vai estar sonhando porque você... Ah, porque eu quero ser... É, não. Porque já é uma coisa que já vem nascendo. É uma necessidade, né? É uma necessidade que está nascendo. É aquela coisa. É igual como se você tivesse... Fosse o dom de ser padre, né? Entendeu? É uma coisa que já vem. Já vem desde o início, assim. Ele já... Sabe? Aquela coisa vai crescendo dentro de você. E até que um dia você... Chegou o momento, né? E aí, você, no programa lá da TV União, você começou a fazer exatamente o que você gostaria, que era com o povo, né? Foi daí que você... Depois daí surgiu a oportunidade de você ir para o Canal 10, a TV União? Não, ainda não. Teve um pulo antes. Eu fui convidado para fazer um programa na Nordeste TV. Sim. E a Nordeste TV, que era SBT e depois passou a ser Band. E aí foi um grande desafio, porque eu ia sair da minha zona de conforto. Porque eu fazia coisas bem jovens, né? E aí eu comecei a fazer outros tipos de matérias. Inclusive matérias sobre política, matérias policiais. E foi aí que eu comecei a expandir também. Para não ficar só aquele negócio, ah, você só sabe fazer isso. Então, lá eu aprendi a fazer muitas coisas. E, depois de dois anos, mais ou menos um ano e oito meses, é que eu fui para a TV Verdes Mares. Aí já foi uma preparação para fazer o Vida Real, aquele quadro dos bairros, etc. E que me tornou o Almigadelha, né? Porque eu tenho consciência de que o Almigadelha é aquele cara que as pessoas gostam. Obviamente que sou eu, eu não sou um personagem, eu sou assim. Mas eu tenho consciência de que as pessoas gostam. Aquele cara que come na casa dos outros, que falava, não negada. E aquele pessoal gritava. Então, assim, era muito legal. Era um momento, assim, que eu fiquei realmente... Foi muito feliz naquele momento. Será que foram esse projeto lá, do que você fazia lá na... O Teuro durou oito anos? Oito anos. Oxi, Mari, como o tempo passa rápido. E daí você, quer dizer, você girou por 120 bairros. Era os 119. Mas foi... Aí depois que mudou, foram os 121. Todos os bairros. Você gravava como era? Gravava todas, todos... Eu gravava três vezes por semana. Por semana. Três vezes por semana você gravava. Aí, papá, ia para os bairros, aquela coisa toda, né? Você editava também? Não. Eu editava junto com o editor, assim, mas ele era o que fazia. É, para poder, eu sei. Direcionar, né? É. Aí o... Então, isso... Quer dizer, para isso, você conheceu muita gente, evidentemente, né? E foi muito legal, né? Já chegou algum lá, assim, conta alguma coisa, assim, que você... Eu sei que deve ter sido muitas, né? Porque foram 120, mas você foi várias... Voltou várias vezes para aquele bairro, né? Não teve essa coisa de você, por exemplo, você foi para a Mensejana. Aí, depois de um tempo, voltou de novo, né? Isso, isso. Teve alguma coisa interessante, assim, dentro dessas histórias todas? Alguma história que você jamais esquece? Olha, tiveram várias, dezenas. Mas teve uma que foi muito marcante, Que foi a primeira que foi muito marcante Porque tinha um senhor lá do bairro Passaré E esse senhor, ele vendia caldo de cana E ele tinha um carrinho E esse carrinho, ele saía declamando poesias E ele vendia caldo de cana E além do caldo de cana, ele vendia o brownie de caldo de cana E aí ele vendia pastel e etc e tal E aí, enfim, quando eu cheguei lá na casa dele Eu disse assim, cadê o carrinho? Aí ele disse, rapaz, nem queria te avisar Porque o carrinho a gente teve que desmontar Aí eu fiquei com vergonha de ligar para você Eu digo, mas se é o fulano, se eu devia ter me dito Pelo amor de Deus E cadê o caldo de cana e o brownie? Ele disse, aí como tinha o carrinho, eu também não preparei o caldo de cana e o brownie Aí eu disse, pronto, acabou com o meu dia Eu tinha que arrumar alguma coisa, né? Porque quando o pessoal fura é desse jeito, né? Aí eu disse assim, puxa vida Eu olhei para baixo, tinha uma gata enorme Uma gata branca assim, enorme Aí eu disse assim, seu fulano O que você dá para essa gata aqui? Uma gata brancona Aí ele perguntou, eu disse, rapaz, eu dou ração de salmão com alguma coisa aí Aí eu disse, é mesmo, rapaz? Poxa, como melhor do que eu Come, e ela tem cama, tem escova, vai para o pet shop E ele numa casa super simples Aí eu disse assim, pô, vamos fazer uma entrevista dessa gata aqui Ele, é porque você não conheceu o galo Se tinha um galo, tem, tem um galo que é o Joãozinho Aí eu fiz até uma música para o Joãozinho É assim, amigo galo Joãozinho, você pode ciscar Amigo galo Joãozinho, você pode cantar A sua vida é boa, a sua vida é bela E enquanto eu viver, você não vai para a panela Aí eu disse assim, e cadê o galo? Essa música, ele que fez Enquanto eu viver, você não vai para a panela Eu disse, e cadê o galo? Ele disse, rapaz, eu tive que matar, porque ele cantava muito Aí eu tive que matar, eu disse, o senhor matou o galo? Aí ele foi, que era amigo do senhor Ele disse, e quem comeu o galo? Ele disse, eu Aí eu digo, pronto, rapaz, ele matou o galo, comeu o galo Aí a gente fez E ainda tinha uma música que não ia... Tá, rapaz, foi uma coisa Ou seja, a gente fez, a gente construiu Uma matéria inteira em cima de uma coisa que não existia Eu sei Então assim, tiveram várias aí Mas é legal essa daí É, você vai para... É muito ruim, eu já passei por isso aí Você vai fazer uma matéria, de repente chega lá, desmorona tudo E você não quer perder tempo Tem que inventar alguma coisa E assim, mas é isso aí, vamos lá Já, já... Ó, gente, eu vou pedir um intervalo Vamos falar mais ainda com a amiga dele Tem também, ó, o livro que eu vou mostrar daqui a pouquinho E... É claro, cante um pouquinho Já, já... Vai lá, Maestro Júnior Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Nossa, está sozinho Mas não sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Programa pra cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri Cansados dos aumentos excessivos na sua conta de luz Temos a solução pra você Chegou o Afuturi Sol Energy Uma empresa especializada em energia solar Economize até 95% na sua conta de luz Faça seu orçamento grátis 85-3237-3305 Ou zap 999-38-0993 Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja bem-vindo Seja nosso cliente Vem pra Futuri Propaganda Com ideias que emocionam Criatividade que inspira Estratégias que vendem Ouse para crescer Invista em propaganda Quer fazer sua propaganda? Fale com a gente Seja criativo Seja Futuri Pessoal Oi gente Eu tô passando por aqui Pra quê? Pra avisar vocês e convidar Porque no dia 17 de outubro Vai acontecer um grande evento Que é os 35 anos do Show da Praça 35 pessoal Começou em 87 E já estamos em 2022 Comemorando esses 35 e lá vão estar vários artistas Principalmente aqueles que começaram até o início De lá É, vai ter muita gente Você não pode perder Você não pode perder dia 17 de outubro A partir das 18 horas No Teatro Municipal São José Vai estar lotado Porque lá está todo mundo lá Revivendo Vivendo os grandes momentos do Show da Praça No Teatro Municipal São José E no Teatro Municipal São José E no Teatro Municipal São José Show É isso aí pessoal Você está no programa Pra cima Lembrando que nós estamos aqui com o nosso convidado hoje Maravilhoso Meu querido amigo Almir Gadeira Que show Almir E aí É o seguinte E como é que você Bom Como é que está hoje a tua vida Como é que está hoje Eu sei que você está a mil Trabalhando Não está mais por enquanto Na televisão Mas está com saudade da televisão A gente tem saudade da televisão Olha a gente tem Mas por enquanto ainda não estou não Mas eu acho que vai vir o momento de você ir com um projeto legal Que seja a sua cara Que seja do seu jeito E que possa evidenciar aquilo que você faz de melhor No meu caso né Que é mostrar os bairros Mostrar a periferia Mostrar que periferia é lugar de potência É lugar de pessoas talentosas E que é difícil você Só precisar ir Para a periferia Para poder mostrar alguma coisa ruim Uma morte, roubo, assassinato Não Tem coisas muito boas Tem coisas de extremo valor Dentro das comunidades E é isso que a gente tem que olhar né E agora Para esse ano Eu Quando eu saí Eu imediatamente fui convidado Para ser garoto propaganda De algumas empresas né De De Empresas do ramo de Ótica De hospitais De varejo De roupas E aí eu Depois fui convidado também Para ser jornalista de uma ONG Que tem um trabalho extraordinário Que é a ONG Soudemaria Inclusive Um beijo Para todos os meus amigos Da ONG Soudemaria E um beijo também Para a minha querida Madrinha A Maria Soudemaria Ela que mora na Suíça Eles arrecadam dinheiro na Europa Para ajudar pessoas que vivem na extrema pobreza E aí a gente tem a oportunidade de fazer Esse jornalismo que Na verdade É tudo de bom né Você ajudar as outras pessoas Você poder levar uma cadeira de rodas Uma cama Cesta básica Ajudar a poder fazer Fazer um momento mesmo né É muito bom E para mim está tranquilo Porque A TV você sabe Que acaba prendendo a gente De uma certa forma Ou de outra Você tem que ficar muito tempo lá dentro E agora eu estou curtindo um pouquinho Essa liberdade Quem sabe daqui a um tempo Você volta né Mas volta porque A gente não pode ficar muito tempo né Principalmente você né Que sabe dominar muito bem né Essa arte da televisão né Que a arte Obrigado Nós que trabalhamos na televisão A gente tem que saber dominar né Eu sou uma pessoa Eu não fico muito tempo sem estar na televisão Eu adoro estar na televisão Eu adoro mesmo Além daqui eu tenho meu programa Que é que eu sou produtor né Eu sou produtor desse programa Que é o programa do Auri né E eu estou agora por enquanto né Que ele não pode Porque ele é candidato Mas eu Como é que se diz Eu estou aqui Como produtor Adoro ser produtor Amo Amo Aliás eu gosto mais de ser produtor Do que apresentador Ah é É Isso aí é a minha vida né Produtor é Aí essa aí Mas eu também gosto de Aí lá na TV Fortaleza Não Na TV Fortaleza Que é a TV da Câmara Municipal Eu tenho meu programa lá Que já há 15 anos Que eu faço lá Que é o Entre Amigos Ah faz coisa boa Eu queria mostrar Eu queria mostrar Aqui o livro Do Almiga Me fale desse livro Pílulas de Da felicidade Da felicidade Né Mas não é aquela Pílula de vida não Não é penutinho Não é uma pílula de Não Nem Não Não é não Pílula de vida Do Dr. Ross É É ou não Pois é Mas olha Esse livro foi muito interessante Porque assim Durante a pandemia A gente não A gente do jornalismo Nós não paramos de trabalhar né Então Eu me lembro Do primeiro dia do lockdown Total Eu tava Eu tava Eu tinha feito a cirurgia De De miopia E eu passei uns 10 dias ali Em casa E quando eu saí Eu fui trabalhar No primeiro dia de lockdown Total Então eu saí da Messejana Na época eu morava na Messejana E não tinha ninguém na BR Ninguém Nada Eu olhava pra um lado Olhava pro outro Não tinha carro Não tinha gente Não tinha nada E assim É Durante a pandemia A gente também ficava muito trancado Dentro de casa Porque não tinha pra onde sair Então eu comecei a perceber Determinadas coisas Que me traziam felicidade E eu não percebia Por conta da agitação Do dia Então eu começava Por exemplo Eu cuidava das minhas plantas Tive mais tempo Pra cuidar das minhas plantas E aí eu vi elas crescendo Eu percebi a alegria Do meu cachorro Eu percebi a alegria De tomar café da tarde Todo dia à tarde Com a minha mãe Então eu comecei a identificar Que a vida na verdade A felicidade na verdade Ela estava em vários lugares Que não era Inclusive eu gravo muitos vídeos Vídeos pra internet Há muitos anos Que são vídeos que eu gravo Lá no meu Instagram Que são vídeos motivacionais Com reflexões E eu gravei ontem Um vídeo que é bem a cara Disso daqui Que ele fala o seguinte Você não vai ser muito feliz Quando você tiver o melhor carro A melhor casa Você não vai ser muito feliz Quando você tiver o melhor salário Você não vai ser muito feliz Quando você tiver Um amor perfeito Quando você se casar Quando você terminar a faculdade Porque a gente está sempre lá no futuro Ai meu Deus Eu só vou ser feliz Quando eu tiver um carro Aí você tem um carro E você olha Mas eu vou ser feliz Quando eu tiver o carro e a casa Rapaz Eu só vou ser feliz Quando eu estiver casado Então assim Você não vai ser feliz nisso Aí a pessoa diz assim Eu só vou ser feliz Quando eu me separar Eu vou separar E aí o que acontece Depois você começa a entender Que na verdade Você é feliz Quando você vive o hoje Você não está no ontem Nem está lá no amanhã É quando você está aqui E aí eu comecei a escrever Vários pequenos textos Com reflexões Porque eu via Praciano Que tinha muita gente Que tinha dinheiro Que era endinheirado E que era Chato Birrento Alcoóolo Trabalhava com a mulher E tinha muita gente Que era pobre Pobre financeiramente E que Tinha muita felicidade Então eu comecei a entender assim Aonde está a felicidade E aí eu escrevi um livro Com vários pensamentos Reflexões Exatamente para saber Sobre consciência e despertar Porque quando você cria consciência Sobre alguma coisa Você gera um despertar Então eu escrevi esse livro Pensando nisso Pensando em como Que eu poderia ajudar As outras pessoas A entender que elas são felizes Ou seja A pessoa ela diz assim Eu nunca tenho tempo Eu nunca tenho tempo Eu não arrumo esse guarda-roupa Porque eu não tenho tempo Não eu não arrumo a minha casa Porque eu não tenho tempo Porque eu nunca estou em casa E quando está em casa Eu queria sair É isso Então foi mais ou menos isso Aí eu escrevi esse Pílulas da Felicidade Que inclusive Foi um livro Que foi realizado Porque eu tenho três livros Eu tenho Além desse Eu tenho o Silenci Que está na Amazon E tenho Um outro livro Que são Cartas e Poesias Para a Humanidade Que também está na Amazon Esse eu consegui imprimir Com a ajuda da ONG Que a gente ajudou E nós doamos Para muitas pessoas E bibliotecas Aqui do Ceará E do Nordeste Também Ah que legal Pois é Que bom Eu estava dando aqui Uma olhada aqui É muito legal E a pílula Porque aquela coisa Do né Rapidinho Aquelas coisas assim São os pensamentos Cada página Tem começo, meio e fim Então você não precisa Ficar lendo É como se fosse um livro diário É Você abre e pode ler O que é o mesmo sentido Onde você abrir Pronto Está valendo Experimentir Aqui Pufo Bom E ainda tem ilustração Olha aqui Aqui dentro Aqui Olha o Ivan Essa ilustração aí É de uma Ivan Viva o momento Ivan Viva o momento Ivan Ele está ali Está pensando em alguma coisa Viva o momento Essa moça Que é a Eduarda Moiano Ela Eu fiz um concurso Vou pegar outra aqui Outra Olha que legal Eu fiz um concurso Na internet Para poder Eleger uma pessoa Para fazer Esses desenhos Porque eu não queria Contratar mais Uma pessoa super famosa E aí eu encontrei A Eduarda E ela faz Com rabiscos Com risquinhos Ela faz esses desenhos E esse foi o primeiro livro dela Que ela publicou E eu fiquei muito feliz Porque eu descobri Um super talento Que é a Eduarda Moiano E essas fotos aí São fotos Que não tem Ela tem um tipo de arte Que é muito bacana Porque causa Causa um incômodo Sabe Não tem olho E nem tem boca E nem boca E aí você olha E fica assim Mas espera aí Mas você percebe Que a pessoa está feliz Né Você fica Você fica pensando assim Poxa Mas você percebe Que a pessoa está feliz Mesmo sem olho Sem boca Legal isso Legal Muito legal Legal Queijo Legal E você também faz palestras Como é que as palestras Que você faz Mais aonde Principalmente Em empresas 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 me contratam Aí eu trato Sobre esse assunto Sobre consciência E despertar Sobre união Coletividade Produtividade Sobre vendas E eu tenho também Uma palestra Que fala sobre Para colégios Colégios e universidades Que fala sobre A escolha certa Da profissão Então É uma palestra Que a gente faz Uma reflexão Porque hoje Todo menino Quer ser médico Ele estuda Para ser médico Advogado Se não der certo Ali ele quer fazer Odontologia Porque as pessoas Estão muito ligadas Ao dinheiro Eu preciso de dinheiro Eu quero dinheiro Então E a gente sabe Que isso não existe Inclusive Eu abro a minha palestra Falando assim Eu vou fazer um momento Desmotivacional do dia Eu não faço um momento Motivacional não Não existe Muito dinheiro Com pouco trabalho Poucas vezes por semana E trabalhando na praia E se existe É uma vez Aqui outra colar Porque aqueles caras Que se dizem assim Na internet hoje Tem muita gente Que engana os outros E fala assim Tem todo mundo Que é milionário O cara milionário Com 21 anos de idade O nosso programa Já está quase encerrando Quarto terminando Quase Quase terminando Aí eu queria Gostaria que você cantasse Um tom da sua voz Então vamos lá Com vocês Almir Gadeira Vai lá maestro Júnior O maestro me diz aí Sei que aí dentro E ainda moro Um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor A hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor A hora que você chegar Rapaz, olha aí Eu vou sair daqui com o seu gravado Darlan, Darlan ele canta melhor do que tu Viu Darlan Canto bem, não é não? Ele canta, viu? Ah ele canta também? Ele canta, mas tu canta melhor Meus parabéns Você canta divinamente bem Quer dizer, é mais uma profissão Que você tem na sua vida Se nada der certo Se nada der certo Você vai Mas vai dar muita coisa certo Tudo vai dar certo E você Deixa eu falar um negócio aqui pra você Pra Ciano As pessoas elas falam assim Mas Almi E se por um acaso Eu escolhi uma profissão errada Tenta outra E se eu tiver que recomeçar Aos 40 anos de idade Tudo bem E se tiver que Sair de tudo E aos 60 anos Montar o próprio negócio Massa A vida é isso É um eterno recomeço Então você pode tudo Você é múltiplo Você não é singular Você é plural Você pode ser quem você quiser Da forma que você quiser E só seja Viva esse momento A vida é hoje É isso aí Valeu meu lindão Tudo de bom Você é massa Obrigado Deixa aí suas redes sociais e tal Arroba Almir Gadelha no Instagram Tudo é Almir Gadelha Se você botar Almir Gadelha Vai sair lá O Youtube também é Almir Gadelha Mas eu uso bastante o Instagram E o TikTok Arroba Almir Gadelha Valeu Ó queijo Vamos lá Maestro Júnior Beleza Beleza Você que curte aí Forró das Antigas Convido você no próximo sábado Dia 24 No restaurante Alô Frango Conceito Do Montese Maestro Júnior E Elisângela Coelho Fazendo um show De Forró das Antigas Ó queijo É isso aí pessoal Um grande abraço Tudo de bom pra você Andar me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Reba aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E essa peito do meu peito Desses que o sujeito Não pode aguentar E esse apertamento é meu desejo Eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela vai Programa pra cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri E você já não vai